Eu sou a Isabel, princesa do Brasil Me convido a conhecer Petrópolis, a cidade imperial Onde nossa história respira e minha alma vive Meu sangue azul no branco desse pavilhão O morro desce em forma de amor Encontro da gratidão Viva a princesa, e o tambor que não se cala É o canto do povo Magiel Pegou a meu sambar, no alto da cega Na passarela, o segredo que sabe Viva, viva, te preste meu nome Esconde, em tanta dobreza Desde todos os anos Tome, a tua grandeza E sumi do pé do inútil do céu A régua, com a barro de um vel Desejo meu pai, minha fortaleza Eu subi da imprensa Cegos e coroados Os seus guardiões Protetores de galo escrendor Doado imperador Meu olhar lá que mebrou Em água, champa e salina Uma cidade divina Rodada em nobre metal A joia imperial Meu olhar lá que mebrou Em água, champa e salina Uma cidade divina Rodada em nobre metal A joia imperial E o papo nasceu Uma adversidade Adorna a imensidão A luz acentou o tormento Fez incandescente a imigração O baile de cruzal O tom foi redentor Em noite imortal Floreceu um novo dia Liberdade que caiu Não vi a sorte voar Ao favor do Brasil Segundo o bom E terceiro destino Meu sangue azul No branco desse batidão O povo cresce Prova de amor Encontro da gratidão Viva a princesa E o tambor que não se cala É o canto do povo Mas fiel É o bom É o samba Com a luta cega Na passarela Com certeza E o��� Black É o pequeno E o tambor que não se cala É o canto do povo Mas fiel É o bom É o samba Com a luta cega Na passarela Com certeza Química Vila Se peds meu nome Com a Luma Emitenciente A sua grandeza E subindo pertinho do céu A neva volava o céu E veio meu pai, minha fortaleza E subindo a imprensa Mesmo que foram raros Os seus maquiões, processores de cabezas O ar do imperador Meu olhar lá me me deixou Em água e santa e salina Uma cidade divina Tornada em novo e metal A voz preferia Meu olhar lá me me deixou Em água e santa e salina Uma cidade divina Toda em novo e metal A voz preferia Retorna o nosso aniversário Adorna a imensidão A luz acentou o tormento Fez incandescente a imigração O baile de lixão O tom foi reventou Em noite imortal Floreceu o novo dia Liberdade que caiu Na alfim, na sorte do ar Ao sabor do Brasil Você é tudo o novo dia Que cresceu o destino Meu sangue azul O branco desse pavilhão O morro desse É o branco desse pavilhão Com o morro desse pavilhão Viva princesa E o tambor que não se cala É o plano do povo mais fiel É o plano do povo mais fiel É o plano do sambar O alvo da terra Na passarela O segredo Isabel Opa! Sim, sim, sim Cantando a cidade de meu pai Na festa da raça Do povo do samba Que carrega meu nome E meus ideais Sim, Isabel! Voltei, hein!